Porque esse sentimento de inadequação faz com que eu deixe de viver outras experiências que me levam para uma vida muito mais plena, mais realizada. E é nisso que, no final das contas, importa a gente entender que tem um porquê disso, que nada é em vão. Todos os sentimentos que nós temos, nós temos que olhar para esses sentimentos. Não fugir deles, não se diminuir diante deles, mas entender que eles fazem parte de nós. Tenha um sentimento constante de inadequação. Como me livrar dele? Primeiramente, que bom que você consegue identificar esse sentimento. Você consegue dar nome para ele. Porque o que acontece? Logicamente, nós temos diversos sentimentos, sensações e temos dificuldade de identificar. A partir do momento que você identifica, você consegue trabalhar ele de uma forma mais assertiva. Sentimento de inadequação é aquele sentimento que nós temos quando nós não nos sentimos contextualizados, quando nós nos sentimos desencaixados de uma situação, de um ambiente. A gente se sente como se a gente estivesse fora de contexto ali. É assim que a gente se sente inadequado, como se nós devêssemos sermos de uma maneira diferente do que, na realidade, nós somos. Esse sentimento, ele também tem outras roupagens. Síndrome da impostora, aquela necessidade de fazer tudo perfeito, porque se não se sente inadequado. E isso surge, geralmente, na nossa infância. A gente tem uma ilusão, um ideal de perfeição dos nossos pais. Isso faz com que nós nos sintamos seguros. Quando nós somos bonzinhos, quando nós fazemos o que nos é pedido, o que nos é esperado, geralmente nós somos validados. E quando, o contrário disso, quando a gente não corresponde a uma expectativa, geralmente, ou somos punidos através de palavras, somos repreendidos. E, às vezes, isso fica marcado de uma maneira muito intensa no nosso inconsciente. O que é importante você observar? Onde você se sente inadequada? Qual a área da sua vida? Quais são os momentos, as situações que você se sente mais inadequada? Que isso daí chega a ser desconfortável emocionalmente? Que você se sente paralisada em relação a algum objetivo? Em relação a algo que você queira muito realizar, mas esse sentimento de inadequação, ele te paralisa. Em relação ao que você se sente inadequada? Em relação à aparência? Em relação a alguma realização profissional? Em relação ao convívio familiar? Em relação a uma relação afetiva? É importante você pontuar e entender para, a partir daí, ver, observar quais são as crenças que estão por debaixo, que estão por detrás dessa limitação, desse sentimento de inadequação, para poder trabalhar esse sentimento. Porque é importante você saber exatamente o que te faz mais sentir inadequada. Porque, a partir daí, você consegue traçar um plano de ação para trabalhar algo relacionado a isso. Esse sentimento vem acompanhado, por exemplo, de relacionamentos que não foram bem sucedidos, de memórias que não foram positivas em relação à sua vida afetiva. Você consegue trabalhar isso em terapia, observando quais são os caminhos que você fez ou tem feito até hoje. As pessoas que você tem se relacionado, qual que é o padrão dessas pessoas? Geralmente, esses padrões, eles costumam se repetir. Algo que eu sempre trago também, eu costumo falar, é que, geralmente, esses padrões, eles nos trazem um grande aprendizado de algo que a gente precisa observar e que a gente não está trabalhando. Então, por exemplo, se é algo relacionado à imagem, o que te deixa desconfortável em relação à sua imagem? É uma comparação com o externo? Você, de repente, está fixando o seu olhar em alguém que você imagina que deveria ter uma imagem semelhante a essa pessoa? Isso é muito importante entender até para poder perceber que nós somos diferentes e, nessa diferença, é que está a grande riqueza de quem nós somos, de nós conseguimos trabalharmos a nossa comunicação. Eu falo sempre que a nossa imagem expressa quem nós somos, as nossas forças, as nossas potencialidades. Então, assim, a sua imagem, se ela é algo que está te trazendo desconforto, ela está te trazendo desconforto pelo externo, por uma comparação ou por algo que você sabe que você pode melhorar, que você pode aperfeiçoar. Por exemplo, se for algo relacionado à imagem, hoje, a internet, ela tem diversos tutoriais ensinando como realçar determinado aspecto do rosto. No visagismo, também, a gente trabalha bastante isso. Mas o que é importante? Não é que um simples batom vai mudar a vida e vai acabar com um sentimento de inadequação. Não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que existem muitas ferramentas que a gente consegue trabalhar, inclusive o café da semana passada, se você não assistiu, está aqui no card, você pode assistir depois desse vídeo. Eu falo a respeito disso, sobre o autoconhecimento. Então, assim, o autoconhecimento em outra perspectiva de desenvolvimento pessoal. O que é importante? É importante a gente se conhecer, identificar qual que é o ponto que está me trazendo inadequação, esse sentimento, olhar para isso, não fugir, porque tudo aquilo que nos causa desconforto, que nos causa dor, inconscientemente, a gente tende a fugir, não querer nem olhar para não sentir novamente aquele desconforto, aquela dor. Mas, nesse caso, é importante olhar. É importante mapear, identificar o que me causa essa inadequação, porque esse sentimento de inadequação faz com que eu deixe de viver outras experiências que me levam para uma vida muito mais plena, mais realizada. E é nisso que, no final das contas, importa. A gente entender que tem um porquê disso, que nada é em vão. Todos os sentimentos que nós temos, nós temos que olhar para esses sentimentos, não fugir deles, não se diminuir diante deles, mas entender que eles fazem parte de nós. E se fazer essa pergunta, e se olhar dessa forma, de não querer mais se sentir inadequada, já é o caminho de evolução, já é um caminho de transformação que você já começou. E isso é maravilhoso. E você, sente, já sentiu? Porque todos nós, em algum momento, em alguma área, a gente, em algum momento, já sentiu esse sentimento. Como é para você? Como é que você lida com esse sentimento de inadequação? Fala para mim nos comentários. Compartilhe esse vídeo. Um beijo. Nos vemos no próximo café.